Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Motofilmadores UK Bom galera, hoje eu levei a câmera pra fazer uns videozinhos pra vocês Porque tinha previsão pra neve hoje E esqueci, velho, eu tenho duas GoPro, uma tá fudida, a outra tá boa, eu levei a fudida, tá ligado? Então aí não deu pra fazer o vídeo, mas nem nevou também Porém hoje eu ia pegar uma imagem muito bacana, que aqui tem uns caminhões que jogam sal na rua, sabe? Pra prevenir o gelo e tal, de acumular no asfalto, se caso nevar Então sempre que tem previsão pra neve, os caminhões jogam sal E amanhã tá com previsão de algumas nevadinhas aí e tal Ou até mesmo na madrugada, o sereno, né? Pra não amanhecer com black ice, que eles falam, que é aquele gelo que congela no asfalto Eles tão jogando sal e tipo, eu tentei gravar, mas que eu fui gravar Não tinha bateria, não tinha sim card, não tinha nada, entendeu? Então galera, enfim, esse vídeo aqui eu vim cá hoje pra fazer o unboxing Das luzinhas que chegou, na verdade, fazer o unboxing não Só vou abrir a caixinha aqui e mostrar aqui pra vocês Olha como é que é legal Esse aqui é o mais caro que tem, galera Vamos ver se ele é bom mesmo, né? O resultado, a claridade da manhã Eu vou lá na oficina na parte da manhã Está lá Pra quem não sabe como é que vai ficar, vai ficar de jeito na moto aí, né? Tá vendo? Na lateral, né? Naquele protetor dos motor lá que eu comprei Inclusive é da mesma marca Essa marca italiana, GIVI, né? É, The Italian Sign of Motor Design Né? Então isso aqui, mano Custou 129 libras Ela É... Já vem com Com o O suíte que você coloca no guidom da moto pra ligar e desligar Achei outras pra colocar Porém não vem, isso aqui você tem que comprar separado e tal Tudo bagunçado Então vamos lá Ó Tô gravando pela tela do computador, hein? Ó Abrindo aqui Primeira vez que eu tô abrindo Eu nem sei como é que é Ó Tira a luzinha daqui É grande, rapaz Eu pensava que não era tão grande assim, não Vamos ver aqui Ó Rapaz, olha o tamanho do danado Olha aí, galera Nossa Isso aqui vai ajudar demais Vai iluminar bom demais Não vai, galera? Ó Fiozinho Arrumadinho Top, hein? É duas, né? Que é uma de cada lado que vai Ó A outra aqui Aí Top, top, top Calma, só caí Ó Que legal Nossa Você vai ficar nervoso demais, mano Vamos lá Vamos ver o que mais tem aqui dentro da caixa aqui Caixinha Vem numa caixa desse tamanho Eu falei Caraca, o que que é isso? Minha moleque foi buscar pra mim lá na Arviz Lá hoje Chegou na Arviz Chegou Ficou a caixona Falei Que tamanho de negócio Fui abrir essa caixinha desse tamanzinho lá dentro Quero ver Como que é o resto dos filhos Olha Aqui dentro não tem mais nada Tirei a outra caixinha Bom, aqui tá a base, né? Vamos ver aqui Ó Aqui tem tudo A parte Da fiação, né? Ó que legal Tudo bem Encapadinho Ó Que legal Ó Aqui é o suíto Ó que bonitinho Por isso que eu comprei esse Tá vendo? Ele é Top pra caramba Coloca no guidom da moto Tá Eu venho arrumadinho Amanhã eu vou levar lá na Omega Bikes lá Eles vão instalar pra mim, ó Tá vendo? Liga e desliga Nossa Vai ficar Porsche demais Ó Fiozão grandão Dá pra você fazer a instalação Na bateria Direto se você quiser Mas eu acho que eu vou pedir eles pra instalar no farol, né? Tem uns reatorzinhos aqui, ó Tá vendo? Os reator É 12 volts, né? Lógico Tá aqui Conversor do reator Tá Eu tenho fusível aqui, ó Caso o fuzil, né? Proteger e tal Top demais, galera E aqui Dentro tem A base É onde vai Para fusar As luzinhas, né? Tá vendo aqui? Isso aqui vai aqui, ó E aqui vai lá No estrivo lá Do protetor da moto Crash protector, ó Isso aqui é só Algumas presilinhas Pra você precisar De prender os fiozinhos Tudo certinho É bom que vem tudo, né? Vem tudo certinho Aqui pra você Fazer a instalação na moto Vem aqui o manual Mostra Todas as peças Que vem aqui dentro Todas as peças Que vem aqui dentro Número e tal Ensina passo a passo Como que você instala na moto Mas eu Pra mim não perder muito tempo Eu levo lá amanhã Lá os caras instala pra mim Bom, galera Então esse é o videozinho de hoje aí Vai ser esse Queria agradecer aí Mandar um salve aqui Para o brother Aqui no whatsapp Aqui, mano Lá de Vamos ver aqui Ele pediu Falou Por favor, mano Manda um salve aí Pra mim aí Então Queria mandar um salve aí Especial Vamos também mandar um salve aqui Pra galera no youtube lá No último vídeo lá, mano Galera sempre pede salve aí Ó, queria mandar um salve Para o Rodrigo Meliorini Rodrigão, é nóis Acabou de receber seu whatsapp aqui Aí Rafa, aqui é o Rodrigo Meliorini É nóis É, queria mandar um salve aí Para o Diego Santiago Né, ele mandou aqui Muito tempo aqui pedindo salve Aqui no whatsapp aqui, pessoal E Eu sempre falo pra ele Que vou mandar Vou mandar E acaba esquecendo Então, é Ele falou assim Manda um salve aí Pra mim Diego Santiago Né Deixa eu ler aqui Pra vocês Manda um salve Pra Alisson de João Pessoa Da Paraíba Amigo do Diego Que no caso é ele Né, o Diego Então aí Alisson amigo do Diego Um salve aí Da Paraíba João Pessoa Todo mundo de João Pessoa E também pra você aí Também, Diego Diego Santiago É nóis que voa E No meu último vídeo Bastante comentários lá Eu vou também Estar lendo o nome Da galera lá É Ó, queria mandar um salve Para Ramon Alves Né Pedir um salve aí Para o Rodrigo Gomes É nóis que voa Jerez Lopes Um salve Samir Barpe É Triton Fusen Tudo aí Pedindo salve aí Mandar um salve aí Para Muita galera aqui, ó Londres Bike Filmador Então canal aqui de Londres Também Jefferson Palácio Adriano Ângelo Fernando Souza Nós que voa É O canal nós que voa Aqui, salve Matias Sete Sete Alisson Quilesi Guilherme Posato Lucineide Florencio Lucas Gabriel Joares Dantas Plínio Marcos Teneré 250 Ryan Vinci Luiz Augusto Fratucci Murilo Cesar Agel Mendes De Proença Mendes É nóis que voa Família Motoglog Um salve Você está sempre Com nós aí Um salve também Para Michel Mendo Murilo Almeida Atila 13 Carlos Nascimento Harley Function X Function X Um salve Alexandre M Sérgio Ricardo Um salve É nóis Marcos Socra M Salve JB Sniper Com máscara de beleza É nóis que voa Cachorrão Ele falou aqui Sarting Brasil Rafa Mano Manda um salve Ele está salvado É nóis Tani Nia Como Ainda O dislike Nesse vídeo É nóis que voa Obrigado PC News Um salve É Rafael Alves Um salve Pedro Largo Um salve Rodrigo Pet Um salve Canalzinho dele Está bombando também Lucas Mendes Gabriel Motovlog UK Aqui de Londres Motofirmador também Conheça lá o canal dele Daniele Silva Que é a Dani Né gente fina Um salve aí Dani É Kiel Costa Um abraço Kiel Fabiano Meuci Presente aqui nos comentários Um salve para você Carlos Gameplayer É Também queria mandar Um abraço especial Aqui para o Conexão Americano O cara está lutando Para realizar o sonho dele De viver no exterior Ele está correndo E filmando tudo lá A correria dele lá no Brasil Tirando passaporte Vai para o exterior Sonho dele ir para os Estados Unidos E ele vai começar a mostrar A vida dele Passa a passo lá também Julio Clash Felipe Oliveira Castelo Junior Serique Serique Não sei Se eu estiver pronunciando Errado o nome aí galera Vocês desculpem aí Pseni Gamer Pseni Gamer Ninja Insano Nossa muita gente Comentando os vídeos Obrigado a vocês aí Continue comentando Que de vez em quando Vou fazer um vídeo assim Lendo o nome de vocês aí Leonardo da Silva Cardoso Um salve É Érico Marco Falou assim Um salve aí Moro no Japão Muito assim Bom ser divertido Em Vinícius Olha Falando assim Para conhecer o canal Do Rodela Lucas Corsato Procurem aí No Youtube Não vão se arrepender Então procurem lá Atala 1533 Tá Pido um salve também Bruno Azambuja Um salve Daniel Santos Um salve Lúcio Caio Um salve Israel Júnior Um salve Reis da fanzinha Um salve LMDS Lucas Ó Você falou que eu nunca mandei um salve Você há 14 anos Acompanha o canal Aqui moleque É um firmeza Um salve Ele colocou Hashtag Cadê meu salve Um salve aí Desculpa aí Se estão ligados Tiago Luiz Falou assim Canal top Um salve Valeu Obrigado Henrique Lobo Um salve Rodrigo Souza Assim Parabéns Seu canal Vai crescer muito E você também Na sua vida Profissional É isso aí Espuminha nas Europa Um salve aí Tamo junto Com licença Salve pra Natália também Lucas MT 07 Um salve Obrigado Antônio Rodrigues Alex Oliveira Tiago Ferreira Marreta Preta Um salve Gilberto Cabral Marreta Preta A Natália tá rindo ali Alexander Gimenez André Caetano Michael Douglas Navarro Eletrônico Um salve Pra você Navarro Obrigado Pra você acompanhar Aqui Você tá ligado Que você é fiel Sempre acompanha Ele perguntou Que a Natália Já tá mais de boa Tá de boa Tudo depende dos dois Eu também Tava errado na história Mas enfim Tá de boa Bruno César Dog Factor Filmador Um salve Iago Virginini Um salve Diogo Hashtag Al1012 Um salve Ícaro Pedro Brunsvindo Machado Um salve Diogo De novo Novamente Um salve Daniel Vicioli Da Sibéria Um salve Motoca Vlog Cachorro Motoboy mais louco Lá do Youtube Lá de São Paulo Um salve aí Prazer ter seu comentário Aqui Né Tamo junto Marreta Preta Comentou debaixo Do comentário dele lá Rafael Rodrigues Um salve Gaspar PME SP Vinicius Jesus Dos Santos Elvison Motofilmadores De BH Eu conheço o canal dele também Galera Faz um vídeo legal lá Sou inscrito lá também Ian Derek Silva Mota Motofilmador Costa Também Todos os motofilmadores aí Galera Que comentaram meus vídeos Passam Pra conhecer o canal Dos caras aí Certo Dá aquela força lá É É nóis que voa É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Motofilmador Costa Tá aqui O Carlo F Rodrigo Miliorini Né No começo do vídeo Eu mandei um salve aí Pra você Victor Becker Victor Rafael Gil do Arruda Eduardo Nau Jorge Nascimento Marco Afonso Motoka BR Eu conheço o canal dele também Motoka BR É João Batista Um salve Obrigado por você estar sempre aqui Lucas Mandou um salve Caraca velho Que tanta gente comentou aqui no último vídeo Marcos Marcos Um salve Luan Gustavo Um salve Victor Karpuk Um salve Edmar Ed Um salve E Arley 1227 Silva É nóis Rafa É nóis que voa Berna MT07 Muito obrigado aí Por estar inscrito aqui no canal Irmão Humildade é nóis Tamo junto Um salve pra você Diego Alexandre Tamo junto Jonathan Pinheiro É Chardo Kate Ruma 50k É nóis que voa Valeu É nóis Vamos lá galera 50k hein Record de like aqui nesse vídeo aqui Eu quero ver todo mundo compartilhando aí Victor Godoy Ryan Cruz Fô Barros Gabriel Oliveira Rafael Lima 91 Um salve Lá de Londrina Zimbaba Um salve Alexandre Arapes Johnny Soares Fratches Games Giovanni Carvalho Julião 299 Renato Barzan Mário Nakaro Vlog Inscreva-se Tá aqui escrito de jeito no canal dele Pedro Coelete Thales 99 Fujihara Edson Abel Figueiredo Marcelo Bernardes Giovanni Carvalho novamente aqui Valeu Obrigado Lilton Andrade Henrique Projeto Inglaterra Um salve pra você Sempre também participo aqui Bruno da Falcon Conheço o canal dele também É nóis Salve Júlio César Gersoni Salve meu amigo MC Vitinho Manda um salve aí pra nós No próximo vídeo MC Vitinho Do PZS Paraíso Opa Paraísópolis ZS Curto demais seu canal Salve é nóis Vinícius Pontes Alisson Hulk 2088 Luiz Antônio PLB01 Crítica Morgan Wicca Bruno Nesquik 13 Júlio César Bruno Nesquik 13 De novo Tá repetindo aqui bastante A gente comentou mais de uma vez Túlio Alvarenga Bruno Nesquik novamente Claudinei Guimarães Um salve É nóis que voa MC7 Tolentino Um salve Bruno Nafalco Viver em Londres Rodrigo do canal Viver em Londres Aqui de Londres Conheço o canal dele Meu brother Tá de computadorzão novo Gente do céu Que tanto de comentário Na moral Samuel Viana É nóis que voa Pedro Henrique Salve E acabou Então galera É o seguinte Nem era pra Mandar esse salve pra galera Mas comecei Terminei E vocês viram aí Por que que é difícil Eu mandar salve Se eu for Mandar salve em todo vídeo Vai ficar muito Chato os vídeos Mas sempre que der Eu vou mandar pra um Pra outro Então continue comentando E de vez em quando Eu vou vir cá Fazer um vídeo desse aqui Mandando esse salve enorme Pra todo mundo Do último vídeo Então Hashtag é nóis que voa Compartilhar o vídeo Se o seu nome foi dito aqui Vamos chegar a 50k Que eu vou lançar um desafio Pra vocês Eu vou fazer um vídeo falando E vai ser coisa boa Não é coisa desafio Pra me fuder não Vai ajudar muita gente aí Certo? É nóis que voa Valeu Deixa o like Até o próximo vídeo Fui